Vamos falar de oportunidade, de capacitação, porque estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional do Instituto Federal de Santa Catarina. E olha só, são 4.600 vagas em 24 cidades. Aqui na nossa região, tem unidades em Canoinhas, Jaraguá do Sul e Joinville, mas há também a educação à distância. Ficou interessado? As inscrições devem ser feitas no sistema de ingresso do IFSC até o dia 17 de fevereiro de 2019. Para a maioria dos cursos, a seleção é por sorteio público. Se você quiser mais informações, é só acessar o site que aparece aí na tela para você realizar sua inscrição, tirar qualquer dúvida que aconteça. Realmente são cursos bem interessantes do IFSC e qualificação.